Tô, tô Jogou a boca no meio que eu queria escutar Chegou Um todo dia está só conversou a cantar Tem três Ou se escorna o olho em vez de assombrar Sem dó E falou que muralha eu podia acertar Tô, tô Aí, tô, tô Colou um bolinho, um instantinho no bar Um instantinho no bar Bastou Aí, bastou Durante das notícias pra jejuar Essa maldita Bebou As minhas colacaram pro juízo E voou O meu café na calça pra segurar Tô, tô Aí, tô, tô A fechada não tem pra mandar sentar E não tem pra mandar sentar Depois Seu mundo de emprego quer pra melhorar Queza pra melhorar É só o mundo e só o autor Convida a minha tela pra melhorar E aí, quebrou mais Ou se escra E aí, quebrou mais Aí, se escra Aqui, a favor Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto